Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Traz esse vídeo aqui que eu vou falar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar aqui no vídeo o ferro O ferro, o ferro Ele tem vários estentales também Eles tem vários estentales Eu tenho parte verde e parte branco por baixo E tem pulatura também Tem um fio que mexe também E essas coisas sim Então o que eu quero falar aqui pra vocês O que eu quero Pra falar pra vocês aqui no canal Escreve aqui embaixo no canal Ativa o sininho pra... Escreve aqui embaixo no canal Ativa o sino pra notificações Pro YouTube sempre enviar Pro YouTube sempre enviar Esses vídeos novos pra vocês Manda pra todo mundo Pros amigos, pros amigas Manda pra geral pra ganhar 500 mil inscritos Tá bom? E manda pra todo mundo Divulga pra geral Que vocês estão me ajudando Pra crescer esse canal E manda ajuda de vocês Manda apoio de vocês Pro canal crescer, gente Então eu preciso da presença de vocês no canal Já deixa o like aqui embaixo 100 mil likes Mais esse vídeo aqui pro canal Comenta aqui embaixo qual vídeo Comenta aqui embaixo qual tema Vou estar gravando mais pra vocês É, eu vou estar lançando esse vídeo aqui pra vocês Dois vídeos cada semana 10 horas da manhã E 10 horas da noite Então vamos... Vamos... Então vamos começar aqui Esse aqui, ó É o ferro também, ó Esse aqui é o ferro Aqui no ferro Aqui tem vários tentares nele, ó Vários tentares nele, ó Aqui é todo verde Aqui é tudo verde Aqui em cima Aqui em cima A parte de baixo é verde E tem aqui, ó Que vocês podem pôr Que vocês podem pôr a água Que vocês podem pôr a água E podem pôr a água Aqui dentro Daqui do ferro E também Aqui em cima Tem esses negócios verdes É pela altura Do ferro É pela altura do ferro Se vocês apertar Aqui é pela altura do ferro também E do outro também Aqui o gula A água Angula a água Angula a água Com três E aqui Angula pra cá E tem nada também E aqui, ó Esse branco aqui, ó É... Auto... Auto... Limpeza Auto limpeza Aqui, ó Auto limpeza Limpeza É... Aqui dentro pode pôr a água também Que eu falei E aqui tem parte branca, ó Essa parte branca aqui também, ó Essa parte branca E tem informações Ó Aqui tem parte branca, ó Aqui tem parte branca Aqui também, ó Aqui parte branca E do lado... E do outro lado também Tem informações também Informações do ferro É... Pode pôr a água E aqui ele também pode passar roupa também Vapor... Re... Re... G... Laval É... Aqui dentro pode pôr a água também Aqui, ó É... A parte do ferro Aqui, ó Nessa parte aqui Nessa parte aqui É... Pode ficar mais quente também Mais quente Lamp... Lamp... Lampada... Lâmpada Pi... 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 Loto É... Esse aqui tem uma lâmpada também, ó Que é muito bom, ó É muito bom também E aqui... Aqui no ferro E aqui essa parte De baixo É tudo cinza também É... É... É tudo cinza também Tem... Esses nomes aqui, ó Tem esses Nomes aqui, ó É pra... Pra também... Pra também... Pra... Pra vocês lerem Essas partes aqui Aqui nessa parte aqui, ó Tem cada buraco também Pra passar a roupa É muito bom É parte... Daqui por cima É a parte de cima E tem parte de baixo também E aí tem a parte De lado, ó Tem a parte... Tem a parte De lado também Cada... 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 Furos também E aqui, ó Que vocês podem ler, ó Essa... Parte aqui, ó Essa parte aqui Vocês podem ler Que é muito bom Que é informações do ferro Ó... 53... Ponto... Noventa e nove Setenta e... É... Zero, zero, um Noventa e um Aqui fala... Aqui fala Todas as formações Do ferro Aqui por dentro do ferro É a algula A água A algula A água do ferro Também E aqui Essa parte Que é tudo branco Também Essa parte Que é tudo branco, ó É tudo branco Essa parte Aqui também E aqui por cima Também, ó Tem a parte branca Também, ó Parte branca, ó Parte branco Parte branca Aqui, ó Do lado também tem E aqui, ó Aqui mexe, ó Aqui mexe, ó Aqui mexe, ó O fio também Pode Quando ele dá Na tomada Pra passar roupa também E aqui, ó E aqui, ó Pode Levantar isso aqui Pra pôr A água lá dentro Pode pôr a água lá dentro Tá bom? Esse aqui Levanta também, ó Esse aqui, ó Tem vários tentares dele, ó Tem vários tentares dele Tem parte verde E tem parte Aqui por dentro também Que é parte verde também E lá dentro E aqui lá dentro Tem Lá dentro tem O cheiro dela É muito bom O cheiro dela É muito bom também O cheiro dela É muito bom Também Que é muito legal O cheiro Não O cheiro não é legal Mas Tem um negócio aí também E também É que eu falei Tudo aqui pra vocês Aqui do ferro É O que que eu falei aqui É O que que eu falei Aqui Tudo do ferro Aqui pra vocês Que eu quero Eu falei aqui Tudo aqui no ferro Pra vocês E esse vídeo aqui Gente Foi por aqui E esse vídeo aqui Foi por aqui Então inscreve no canal Ativa o sino Pra no Escreve aqui embaixo No canal Ativa o sino Pra Ó Escreve Ó Gente Olha Olha bem Escreve aqui embaixo Ativa o sino Escreve aqui embaixo Ativa o sino Pra notificações Pro youtube Sempre enviar Exitoso Esse vídeo Novos Pra vocês Manda pra todo mundo Pros amigos Pros amigas Manda pra geral Divulga Divulga Para todo mundo Pra eu chegar 500 mil inscritos Manda a ajuda De vocês A apoio E a presença De vocês No canal Tá bom Já deixa o like Aqui embaixo Menta de like 100 mil likes Trazer mais Esse vídeo Aqui pra vocês Comenta aqui embaixo Qual vídeo Tá Comenta Comenta aqui embaixo Qual tema Vou estar Comenta aqui embaixo Qual tema Vou estar trazendo Mais pra vocês Vou estar lançando Esse vídeo Vou estar lançando Esse vídeo Aqui pra vocês Dois vídeos Cada semana 10 horas da manhã E 10 horas da noite Então Um beijo pra vocês Tamo junto Valeu É nóis